E hoje o dia foi também de cachorro quente, algodão doce, brinquedos, música e muita diversão para as crianças de Araçatuba, iniciativa solidária na zona sul da cidade. Criançada, hoje é dia de quem mesmo? É das crianças! E haja fôlego nos pulmões para reforçar que hoje é o dia delas, das crianças. E vieram de todo jeito. Teve fila? Teve! Mas a melhor fila do mundo, a de esperar para entrar em um brinquedo. O que você já brincou aqui? Nesse brinquedo e no pula-pula. Além do brinquedo, não fica com medo não, porque tem um monte de dente ali, Miny? Então! O que vocês estão esperando? Cachorro quente, algodão doce, o sorteio da bicicleta. Vai ter também sorteio? Sim! O difícil era saber como tirar a criançada do brinquedo, né mãe? Vai sair daqui que horas? Então, não sei, não sei que horas nem que vai acabar. E o pior, como é que você vai fazer para tirá-las aí de dentro? Esse é o problema, né? Amanhã foi desse jeitinho, com risadas altas e felicidade estampada. A festa, para receber quase 300 crianças, foi um presente que a Sindalco preparou em frente à base da Polícia Militar no bairro Jussara, em Aracatuba. Um dia especial para quem estava há tempos precisando de uma manhã como essa. Nós estamos saindo de uma pandemia, várias pessoas estão sentindo, né? E as crianças também ficam muito tempo presas dentro de casa. Então, por isso foi escolhida essa data, para as crianças ficarem à vontade de brincar, a gente ir voltando aos poucos à normalidade. O evento contou com o apoio da Polícia Militar, que trouxe banda, com direito até a cabine de fotos. É especial porque as crianças, tanto quanto nós, eles sentiram muito tudo o que aconteceu nessa pandemia, né? A ausência das brincadeiras, o afastamento da escola, dos seus amigos, não poder estar nos parques, brincando, participando das festinhas. Então, assim, eu creio que eles estavam esperando esse momento. E a gente queria proporcionar para eles essa alegria de brincar como criança. Até quem já passou um pouco da idade, mas não perdeu o espírito juvenil, aproveitou. Sou criança de novo. Eu estou querendo pular ali. Não pode! Através dessas crianças de hoje, gente, não pode. Comeu pipoca, vamos embora. A senhora nem é mais criança. Eu sou mais criança, mas eu estou com quatro. Já é um número bom. Está sendo um bom dia das crianças? Maravilhoso, como sempre. Por quê? Ah, porque a felicidade deles são as nossas, né? A gente fica feliz em ver eles se divertindo e eles precisam disso. Precisa, né? O difícil vai ser sair daqui. Vai ser sair daqui. Bom que já sai daqui almoçado, com a barriguinha cheia, com o coração alegre. Já acabou a gravação.